Seja bem-vindo ao nosso canal, sou o Teto Dub Brasil, eu sou o Barba, valeu! E é o seguinte, você gosta de carro turbo, gosta de arrancada, de racha? Hoje estaremos iniciando o primeiro duelo dub, onde todo santo domingo terá um duelo dub, então não perca, já acompanha o canal, já se inscreva para não perder nenhum. E cada carro, quando eles alinharem um carro do lado do outro, a gente vai escolher um e quem ganhar, vai ganhar a pontuação. Quem perder, então a gente vai ter que pagar um mês. Vai ganhar quem chegar em primeiro 5, quer dizer, 5 eu não consigo fazer, porque eu não deixo o dedo, porque eu não deixo o dedo, mas não, mas não importa. Quem chegar em 5 primeiro ganha e quem perder vai ter que pagar um mingo, onde vai aparecer sempre no final do vídeo, beleza? Então já se inscreve, tamo junto, perdo, tetra e anode. Valeu! É isso aí, rapaziada, já chegamos na linha deslargada. Uh, eu vou escolher primeiro, beleza? Então, só que não. Para decidir quem vai escolher primeiro, para não ser injusto, porque eu sou uma pessoa democrática, vamos tirar 2, 1. Pô, animal, não deixo o dedo. Joga em pô. Ah, vai se com o dedo, você está me tirando. Ele é da natureza. Legal, de beleza, então vai. Vai, joga em pô. Caralho, perdi! Perdeu! Para perder, eu não deixo o dedo. É isso aí, eu escolhi o primeiro carro, tamo junto. E eu vou ganhar, meu Deus do céu. Me fudendo. E é isso aí, galera. Agora tem uma Mercedes Wego, outro Voyage, turbão. Eu sou Raiz, eu vou de Voyage. E o besta que está gravando vai ficar com a Meca. Quem será que vai levar o primeiro round? Tamo junto. Acho que eu tomei no cu. Chupa, ganhei, caralho. Primeiro, 1x0 para mim. Se fuder o cameraman. Caralho. Sabe, rapaziada, então agora já está 1x0, beleza? Tomei penga naquela aqui, incrível que pareça, impressionante, incrivelmente impressionante. Agora, então, vai sair um Mini Cooper e um Corsa. Então, beleza, rapaziada. Então, agora eu vou pegar um Mini Cooper, que óbvio, vai dar uma penga no Corsa, velho. Vai tomar uma penga, penga, penga. Eu já tive um Corsa, sei quanto anda. Ah, então. O Meca vai sair para ele, 2x0 para mim. Vai, beleza? Valeu. Valeu que vai. E aí, fudendo. Qual é a graça, ô babaca? Agora, eu como um belo rondeiro, vou ver um Jetta dar um pau num Chevette. Caralho, mano. Dá 2x0. Estou me fudendo nessa, irmão. E três, né? Porque o Jettão está preparado. Ah, nem fudendo, irmão. Aí, ó. Se prepara que agora o Jetta vai dar uma penga. Nossa, eu estou meio grogue ainda, porque 2x0 está incrível, que pareça. Chevette, vai dar uma penga no Chevette, velho. Eu tenho certeza, porque na verdade, Jetta só tem torque. E se quer torque, compra o trator. Então, vamos nessa que vai dar a Chevette. Chevetteiros, tamo junto, irmão. Chevette! Olha lá a cara de quem vai tomar benga. Achou que ia ganhar, né? Mas perdeu, né? Olha só, né? Pô, é mais fácil eu voltar a andar do que você ganhar de mim, velho. Pesta perdeu e vai pagar o mico. O mico que eu escolhi, que você não vai gostar muito, aproveitar que parou a pista. Vai ter que dar uma estrelinha no meio da pista. Mano, tem alguma coisa errada aqui, velho. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se são os astros. Eu não sei se é a minha lua. Porque você é gay mesmo, bicho. Nada contra, velho. Fica tranquilo, eu gosto de você do mesmo jeito. Agora vai dar estrelinha. Caralho. Caralho, mano. Vai ter que pagar mico mesmo, mano? É duelo, se ele aposta. Por isso que ele está derrota essa porra. Até Deus odeia, velho. Dá para ser uma cambalhota ali na pedra, mas não é menos? Caralho, vou fazer isso assim. Vai, vai, vai. Ele é pequeno. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou falar. Vai, vai. Olha, assim, para ela. Vai, vai. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum. Vai com o bumbum tam tam. Chupa, trouxa! Chupa! Agora vai dar essa macarena também, otário. Beleza, rapaziada Então, vocês viram aí Minhas artes marciais, meu Jack Chan Você viu, aí eu Representei, mãe Salve, tô na Globo E aí, agora Trouxe a vitória Vou ao rei Você trouxe a derrota, por isso tem aqui pra não me Caralho, é mesmo, né Mas eu fiz, eu não paguei mico dessa vez Fiz mais treino que todo mundo me aplaude, obrigado É, mano, fazer o que, né, velho Já se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais Vinha na descrição, tamo junto Um beijo até, até nós Valeu